No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa vitamina pós-treino e pré-treino que vai te ajudar a ganhar massa muscular e que é uma delícia! Vamos lá pra essa receita! Olá pessoal saudável, tudo bem com você? Espero que sim! Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma vitamina que vai servir para você ganhar massa muscular, tá? Você pode utilizar essa vitamina no seu pré-treino, que você que anda de bicicleta, você que faz academia e também no seu pós-treino Então vamos lá pra essa receita que é uma receita maravilhosa! Você irá precisar de uma batata doce pequena, cozida, já cozinhei gente Eu tenho aqui duas bananas da prata aqui ó, picadinha Duas colheres de aveia em flocos E uma colher de mel Você irá precisar de 250ml de água Agora eu iria liquidificar essa super vitamina e já já mostro o resultado Olha o resultado dessa vitamina para pós-treino e pré-treino Gente, vai te saciar, vai te ajudar a ganhar massa muscular e te alimentar Você pode fazer, você vai gostar, deixa seu like, compartilha essa receita E até o próximo vídeo